Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento sim na pegada do VG Com a assinatura da pioneira TV Leste Nós somos parte desse timaço da informação Vem, 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 ó Balanço geral com Nicomedes Felício Estamos aqui Eu aqui, você aí, a parceria que deu certo Não me abandone Hoje é dia de lembrança, o que podemos lembrar nessa data? Hã? Lembrar que ontem foi quarta E lembrar que amanhã tem docinha Hoje é dia de TBT, quinta-feira Vem comigo, não me abandone Ali você pode mandar sua mensagem no WhatsApp DDD3399111443 Como é quinta-feira? Manda foto de uma lembrança boa pra gente aí Vamos lembrar de coisa boa Quinta-feira, 26 de outubro de 2023 E o VG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera No Pico da Bituruna Mostrando Cardo Não é o Cardo O Cardo é o bairro Ali está mostrando A Cardo Por quê? É a Companhia Açucareira Rio Doce Você sabia que o nome do bairro é uma homenagem à Companhia de Açúcar? Sabia não, Naico? A abertura do Balanço Geral é cultura pura O outro diretor que está de férias entende de nuvem Esse entende de culinária, né? Macarro na chapa, esses negócios aí Mas eu estou falando que a Companhia Açucareira Rio Doce Empresa que já chegou a produzir 600 sacas de açúcar E 10 mil litros de álcool por dia No século passado Respeita, rapaz Valadares É Segundo o site Epatrimônio.org É essa a informação Obrigado aí, Vieta Guarda A nossa edição Alô, Roberto Tomás Alô, editorzão Chefe Felipe Ribeiro Eu amo quando vocês trazem conteúdos na abertura A Açucareira fica no bairro Universitário Aqui em Governador Valadares Eita, nós Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste Hoje está uma vibração, né? É, está ventando bem, né? Aí Mostrando o bairro Vila Bretas E bairro São Paulo Olha lá O tempo está diferente, né? Olha lá Parece que está meio nublado, né? Ontem deu um nublado Ontem pingou umas gotinhas d'água por onde eu passei Mas continuou quente do mesmo jeito aí Temperatura pode chegar a 35 graus 35 graus está bom, não está? É, ontem assustou Está 41 Umidade relativa do ar varinha entre 27 e 86% Vem comigo que tem informação no ar vivo O Leste Vivo, o Nordeste de Minas E o balaio está cheio